Olha, tudo é de Deus, não importa se você trabalha de dia ou de noite. Está escrito no Salmo 74, 16, Salmo de Azaf, que disse, teu é o dia e tua é a noite. Foi Deus que fez. Ah, não, mas eu trabalho à noite. Continua trabalhando, Deus vai lhe recompensar. Mas não deixe de dormir e descansar aquelas oito horas necessárias. Diz assim, preparaste a luz e o sol. O sol traz luz para nós, luz natural. Mas a luz verdadeira, quem traz é a palavra de Deus. Nela você vai encontrar a saída para o seu problema e a cura para os seus males. Veja essa pessoa que quer contar um testemunho nas reuniões. O que Deus fez para você, David? Me curou da coluna. O que você tinha aí? Eu tinha problema há muito tempo, eu acho que há até uns 10 anos. O que você não podia fazer? Rapaz, caminhar. Eu tento caminhar, mas caminho mancando. E agora? Sinto muita dor, assim, quando me acordo de manhã também. Agora está tranquilo, graças a Deus. Pode fazer o exercício aí? Vai mais? Olha só, pessoal. Vai, filho de Deus. Agora eu vou fazer oração por você, Pai. Estenda as tuas mãos. Mãos potentes, gloriosas. E cura, Pai, esse povo. Liberta essa pessoa que ora comigo. Em o nome de Jesus eu abençoo você e digo, Seja a bênção que Deus programou, em nome de Jesus. Tchau. 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 E aí O que é isso?